Como atleta profissional, muitas vezes, o que eu fiz, o que minha mente criou? Ela criou a ideia de que se eu fugisse, de que se eu parasse de jogar futebol, os meus problemas iriam terminar. Por quê? Porque quando você joga futebol, você tem uma exposição enorme. E quando você está exposto, você escuta, você ouve muita coisa ruim ao teu respeito. E, sobretudo, num mundo como o de hoje, num mundo cheio de exposição, através das mídias sociais, você escuta muita coisa ruim. E, automaticamente, você cria esse dispositivo de fuga, de que parar, de que sair desse cenário é onde você vai encontrar a tua verdadeira felicidade. Nos últimos meses, eu tenho trabalhado individualmente com alguns atletas profissionais. E o que eu percebo neles é exatamente essa mesma estrutura mental, a estrutura de que eu quero sair daqui. Essa pressão, essa cobrança, tiram de mim a alegria de viver. E aí, a gente precisa trabalhar isso com muito cuidado. Por quê? Porque um atleta profissional é um realizador de um sonho muito, muito, muito buscado. E quando você sai dessa perspectiva de realização de sonho, de alegria, de felicidade, e entra nesse mundo paralelo, influenciado pelas sensações, pelos sentimentos e pelas memórias negativas do momento que você está vivendo, a gente se desconecta da alegria que é jogar futebol, da leveza, da espontaneidade, da nossa origem, de como a gente sonhou em ser atleta profissional um dia. Então, talvez hoje esse seja um dos maiores desafios de trabalhar e desenvolver a mentalidade de atletas. É entregar para eles, nesse mundo tão exposto, nesse mundo com tanta pressão e com tantas demandas emocionais, entregar para eles de novo e restabelecer neles a visão correta das coisas, para que eles possam ser felizes novamente dentro do campo. A demanda física aumentou demais no futebol nos últimos anos. A demanda técnica, a demanda tática aumentou muito. E os atletas não se prepararam, não teve ninguém que preparou os atletas mentalmente para lidar com essa pressão enorme que é ser profissional no futebol. Invista na sua mentalidade, assim como você tem investido na sua capacidade física. Invista na sua mentalidade, assim como você investiu nos treinamentos técnicos e o quanto você se debruçou para entender taticamente a sua função e a sua posição. Esse dispositivo mental, essa capacidade emocional vai entregar para você a base para você ser feliz, desfrutar do teu talento e poder se conectar com essa alegria que proporciona resultado e alta performance. É isso que eu tenho disposto e me disponibilizado a fazer com tantos atletas e eu tenho tido resultado tão extraordinário. Se você deseja fazer esse trabalho, manda um direct para mim com a hashtag quero ser feliz, hashtag coaching esportivo, que a gente conversa para fazer um trabalho individualizado com você também. Grande abraço, Deus abençoe e bora para cima!